Olá, aqui é Marcelo Aguiar mais uma vez, tá? Esse aqui é o Stark, é um bútuo de reminiatura, tá? Ele é cria aqui do nosso canil mesmo, ele veio pra adestrar aqui há mais ou menos uns dois anos atrás, mais ou menos, tá? E foi adestrado, os donos levaram pra casa e ontem ele voltou aqui pra hospedagem, já não viu o tempão o Stark. E logo que o Stark entrou aqui pelo portão, já entrou puxando os donos, já entrou, já veio correndo na minha direção, já pulou em cima de mim, então só por esse comportamento dele, eu fiz até uma pergunta que eu já sabia qual seria a resposta, eu perguntei aos donos como estava o comportamento do Stark em casa, se estava indo bem, se estava obedecendo os comandos, se estava puxando no passeio da rua, se estava pulando nos outros, eu fiz a pergunta, mas já sabia qual seria a resposta deles. E a resposta dos donos dele foi exatamente o que eu já esperava, tá? Exatamente isso, eles estavam puxando, andando na rua ainda, estava pulando em cima das pessoas, não estava obedecendo bem os comandos, obedecia com petisco, mas normalmente sem petisco eu fazia de vez em quando, que era uma coisa que eu já estava imaginando só pelo comportamento da entrada dele aqui no canil. E depois deles me falarem isso, eu peguei o Stark pra dar uma volta com ele aqui pra testar. Eu já não vi o Stark há quase dois anos, então já praticamente nem lembrava de nada que eu tinha feito com ele, e peguei ele pra dar uma volta aqui dentro do canil mesmo, andei com ele pra cá e pra lá, andou direitinho, não puxou a guia nenhuma vez, obedeceu os comandos, senta, deita, fica perfeitamente, botei ele parado ali no fica, vim andando pra cá, mandei ele vir aqui, ele veio, sentou certinho na minha frente, parou tudo direitinho. E nesse vídeo de hoje aqui eu vou falar exatamente sobre isso, tá? O porquê o cachorro às vezes obedece muito bem uma pessoa e com outras pessoas acaba não obedecendo, tá? Normalmente ele obedece muito bem o adestrador e com outras pessoas, depois quando chega na casa do dono, do proprietário, ele começa obedecendo bem, mas aos poucos já ficando ruim e depois de um tempo acaba não obedecendo quase mais nada, tá? Então hoje o vídeo de hoje é só pra falar um pouco sobre isso. Vamos lá, então hoje eu vou falar sobre por que os cães obedecem algumas pessoas e não obedecem hoje, tá? Esse aqui já é outro cachorro, tá? Esse aqui é o Joaquim, tá? É um cachorro que é bem diferente já do Stark, é um cachorro super tranquilo, muito calminho, tá? É um dos nossos melhores minibulls também, veio da Espanha, é um super campeão, né? Já é um cachorro totalmente diferente do Stark, que é um cachorro mais agitado, que normalmente a gente trabalha de uma outra forma, tá? Mas cada cachorro é de um tipo, então existe uma regra geral que não vamos falar, olha, é assim que a gente vai fazer com cachorro e vai funcionar com qualquer um deles. Cada um é de um tipo e vai ter uma forma diferente de lidar com o cachorro. Um dos principais motivos que eu acho pro cachorro acabar não respeitando o dono, principalmente cachorros tipo Stark, que são mais agitados, são mais independentes, são mais brincalhões, é porque ele acaba não respeitando o suficiente o dono, tá? O dono acaba mimando demais o cachorro, eles acabam, eles gostam tanto do cachorro, tem tanto amor pelo cachorro que acabam mimando demais. E cachorros assim, normalmente eles precisam de uma disciplina um pouco mais forte. E quando eu digo disciplina mais forte, não é pra bater no cachorro e fazer nada disso, mas o cachorro tem que entender quem que manda, tá? O cachorro não pode te ver como o melhor amigo, como as pessoas costumam falar, mas é o melhor amigo. Ele tem que te ver mais ou menos, não gosto de humanizar nada com os cachorros, mas pra ficar mais fácil de entender, o cachorro tem que te ver como se fosse o pai, e não um amiguinho do colégio, por exemplo, tá? É uma pessoa que você tem que respeitar, que você tem que obedecer, você não vai discutir com ele, você não vai... Ele falou pra fazer, você tem que fazer. Ele sabe o que é melhor. Ele é o provedor da sua comida, ele é o provedor da liberdade, ele é o provedor de tudo. Então, o cachorro tem que obedecer, ele tem que respeitar isso. Não é como se fosse um amiguinho dele que ele pode discutir, que ele pode decidir se vai fazer ou não vai. Então, é mais ou menos como se fosse assim que eu vejo o problema com as pessoas quando mimam demais o cachorro. O cachorro tem que entender quem manda. Ele não pode fazer o que ele quer, ele não pode pular em cima de mim quando eu não quiser, e eu não posso deixar isso. O cachorro, se pular em mim, ele vai ter que tomar bronca, ele vai ter que tomar correção, tá? Ele tem que entender que ele não pode fazer aquilo e não pode me desafiar continuando fazendo aquilo. É lógico que a gente vai ensinar de várias formas o cachorro a não fazer. Mas ele tem que entender, ele não pode querer me desobedecer. Eu vou dar um comando fica para o cachorro, ele tem que ficar ali. Ele não pode sair a hora que ele quer. Se eu dou um comando fica, o cachorro está deitado, eu vou para lá e o cachorro vai e levanta. Eu tenho que pegar ele e botar no mesmo local, botar deitado de novo, fica, e deixar ali, sair de novo, ele não sair. Se ele sair de novo, eu tenho que botar no mesmo local outra vez, até ele entender que ele não pode sair dali. Tem que ter as consequências se ele sair. Ele não pode simplesmente mandar não fica, ele sair daqui, saiu para lá e o dono simplesmente deixar para lá. Isso aí você acaba perdendo a sua liderança, acaba perdendo a sua autoridade, e o cachorro passa a não te respeitar mais. Um dos fatores acaba sendo esse. Outra coisa importante que precisa ter é o dono ter uma relação muito boa com o seu cachorro. O cachorro tem que ter um link com o dono, um vínculo, uma amizade. Ele tem que gostar do dono. Não adianta, por exemplo, o cachorro estar aqui no canil, o adestrador trabalhar com ele, ter um vínculo bom com ele, uma amizade. O cachorro adorar o adestrador porque brinca com ele, porque sai, porque passeia, tudo. E depois chegar na casa do dono, o dono não fazer nada disso. O dono também tem que ter esse link com o cachorro. Tem que ter uma amizade, ele tem que brincar com o cachorro, ele tem que levar para passear, ele tem que fazer essas coisas. Não adianta, pode ser o melhor adestrador do mundo, pode ser qualquer, pode ser o encantador de cães para treinar o cachorro. Vai treinar o cachorro. Se chegar na casa do dono depois, o dono simplesmente quiser mandar o cachorro fazer as coisas e não trabalhar com o seu cachorro, não tiver um link com ele, não adianta que o cachorro não vai obedecer também. O cachorro tem que gostar do dono. E para isso, o dono precisa trabalhar também. Não adianta eu vir aqui botar o cachorro para treinar e depois pegar o cachorro e simplesmente achar que ele vai fazer tudo sem ter trabalho. O dono também tem que participar, tem que passear com o cachorro, tem que brincar com ele e tem que ter a disciplina. Não pode deixar o cachorro fazer tudo o que ele quer. Uma hora importantíssima para o dono trabalhar com o cachorro é a hora da comida. A hora da comida é muito importante na hora do treino no cachorro. E coisas simples que a gente acaba falando para os donos fazerem e que acabam não fazendo. Por exemplo, você chegar para o cachorro na hora da comida, você mandar ele sentar, deitar, ficar, você coloca o pote afastado dele, deixa ele um pouco no fica e depois você vai e libera para o cachorro comer. Só nisso aí você já trabalhou com o cachorro vários comandos, senta, deita, fica, o ok, liberando o cachorro para comer. E isso vai trabalhando pequenas coisinhas dessas no dia a dia, faz o cachorro respeitar muito o dono. E como eu falei no começo do vídeo, não existe uma receita que funcione para todos os cachorros. Cada cachorro é de um tipo. O importante, na minha opinião, é o cachorro gostar do dono e respeitar o dono para poder obedecer. Mas cada cachorro é de um tipo. Até as raças, as pessoas confundem muito, achando que só porque é determinada raça o cachorro vai ser bom ou vai ser ruim. Aí dão o exemplo, porque o border é muito inteligente, porque esse é muito burro, esse não sei o que, não sei o que lá. Dentro da própria raça, você vai ter cachorros muito inteligentes, vai ter cachorros bem difíceis de treinar, independente se é border ou se é qualquer outro, algum bulldog inglês ou algum cachorro mais difícil. porque cada um é de um tipo. Aquele cachorro, por exemplo, o Stark, que é um cachorro que está dando certo trabalho para os donos, é irmão da mesma linhada da minha Bouterie, a Rappner, que faz o showdog comigo, que tem vários vídeos aí no meu site, no meu YouTube, que vocês podem ver. É irmão da mesma linhada. E a Rappner é muito mais fácil de treinar do que ele e tem um temperamento muito diferente dele. A Rappner é o cachorro mais sensível. Qualquer coisinha que eu falo com ela, se você falar mais alto com ela, já fica toda avalada, não quer obedecer mais nada. Então, tipo assim, é um cachorro que eu trabalho de uma forma totalmente diferente do que eu trabalhei com o Stark. Então, mesmo dentro da raça, você vai encontrar diferenças muito grandes entre um cachorro e outro. Outra coisa que acaba atrapalhando a educação dos cachorros também é que as pessoas acabam cedendo aos cachorros. O cachorro quer fazer alguma coisa e você não quer que ele faça. você está falando não para ele, ele continua insistindo e você fala não, ele continua, sei lá, tipo, perto da comida, perto da mesa, querendo comida. O cachorro está perto da mesa ali querendo comida, você fala não, sai, alguma coisa assim. E o cachorro volta e insiste de novo, você fala não, de novo, não, mais uma vez. Mas aí acaba, depois de tanto cachorro ficar ali insistindo, você acaba, sei lá, dando um pedacinho de comida para o cachorro. Então, o cachorro entende que ele tem que ficar insistindo para conseguir o que ele quer, mesmo contra a vontade do dono. Então, o dono tem que aprender exatamente a falar um não. Quando for não, é não. Não para o cachorro não pode ser um talvez. Eu não posso falar não para ele, ele ficar insistindo, 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 até que uma hora que eu vou ir cedo. Isso você faz o cachorro entender exatamente isso, que ele tem que insistir quando você não quer, você não quer, mas ele insiste, insiste, insiste e consegue o que ele queria. Isso eu aprendi até há pouco tempo agora com a minha filha, que ela me falou exatamente isso, porque a minha esposa queria que eu fizesse uma coisa, eu não estava querendo fazer naquela hora, eu falei, depois eu faço, depois eu faço. Aí minha filha de sete anos chegou e falou exatamente isso. Mãe, você não sabe lidar com o meu pai, você tem que ficar insistindo, 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 que aí ele fala não, 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 numa hora ele está de saco cheio e fala, ah, tá bom, tá bom, vai, vai, diz isso aí. Então é exatamente isso que eu fiz errado, que não pode fazer com o cachorro. A gente não pode deixar ele insistir, insistir, insistir. Quando eu falar não, tem que ser não. Eu mandei um não para o cachorro, é não. Se eu deixar ele insistir e conseguir o que ele quer, ele entende que ele pode insistir em tudo, não só naquilo. Qualquer coisa que você queira pedir para ele depois, ele sabe que ele pode ficar resistindo, resistindo, resistindo e conseguir o que ele queria. Para finalizar o vídeo, para não ficar muito longo, se não vai acabar ficando um vídeo muito grande, eu vou contar mais ou menos aqui, eu fui professor de luta há muito tempo, tive academia durante anos, e tinha um dos professores da nossa academia lá, era o Seu Braga, era um professor de judô, que dava aula para criança lá, e eu achava ele excepcional, o professor de judô. E ele fazia sempre, ele tinha uma moral incrível com as crianças, uma coisa que eu não gostava de dar aula para criança, porque eu achava difícil controlar aquela criançada toda, e o Seu Braga tinha um controle absurdo daquelas crianças, eram 20, 30 crianças em uma sala, brincando, tocando terror, e ao mesmo tempo ele tinha uma moral absurda com as crianças. Tinha dia que ele dava umas broncas nas crianças, que até eu ficava olhando assim, achando que ia dar problema, eu falei, cara, a criança vai chorar, o pai vai reclamar, vai vir aqui reclamar comigo, não sei o quê. Mas muito pelo contrário, as crianças todas adoravam ele, e os pais das crianças adoravam ele também. E ele me explicava o seguinte, Marcelo, a gente tem que bater, mas tem que assoprar, tá? Você tem que ser duro com as crianças, mas ele era um cara que ao mesmo tempo que era duro em determinadas horas, era um cara que brincava muito com as crianças, adorava as crianças, no final da aula dava doce para as crianças, bombom, então, tipo assim, as crianças adoravam ele, mas ao mesmo tempo respeitavam muito, e quando ele falava sério, ele falava sério, mas todo mundo adorava ele. Inclusive os pais das crianças, que eu achava até que não iam gostar muito, mas também adoravam ele da mesma forma. Então, com o cachorro eu vejo mais ou menos isso, dessa forma. A gente tem que gostar muito do cachorro, o cachorro tem que gostar muito da gente, tem que adorar a gente, você tem que brincar, tem que fazer tudo com ele, dar petisco, dar brincadeira, pode fazer tudo o que quiser, mas o cachorro tem que se respeitar, e a hora que você falar sério, você tem que falar sério, o cachorro tem que entender que aquilo é sério, tá? Então, esse aí foi o vídeo de hoje, com as dicas de hoje, e espero que tenham gostado, e quem quiser continuar acompanhando as nossas dicas aí, é só seguir a nossa página lá no Facebook, ou se inscrever no nosso canal no YouTube. Obrigado, até a próxima. Obrigado, até a próxima.